Quem olha fica estagnado, a chegada é nível magistral Nós é concorrente acirrado, pros recursos de alto capital Nós aqui não tem vez para bico, arrogante se for merecido Tenta ser nós, mas vem chegar aos pés, a nota é 10, não importa o que é cito Os boçantes tudo alinhado, os cadelos entrando em cena O consciente estabilizado, debatendo contra o sistema Nós é cica não desacreditar, quer mais louco só outro de mim Vai te acriticar, mas no fundo em mim, te agradeço a Deus por ter nascido assim No toque da Porsche Panameira, sente do horizonte assim que nós vai Procurando as mais vandoleiras, que corresponde a ordem do papai Vivendo tipo American Pie, no limite da sacanagem Do Bronx, gente do Dubai, contando as notas de felicidade Viajei o mundo, tinha um sonho de criança ser rico Vida mudou e nós tomou a liderança, bonito Incalculável, incontável, é notável que o estilo implacável pra elas é favorito Viajei o mundo, tinha um sonho de criança ser rico Vida mudou e nós tomou a liderança, bonito Incalculável, incontável, é notável que o estilo implacável pra elas é favorito Quem olha fica estagnado A chegada é nível magistral Nós é concorrente acirrado, pros recursos de alto capital Nós aqui não tem vez para bico, arrogante se for merecido Tenta ser nós, mas vem chegar os pés A nota é 10, não importa o que é cito Os boçantes tudo alinhado, os cadelos entrando em cena O consciente estabilizado, debatendo contra o sistema Nós é zica, não desacredita, quer mais louco só outro de mim Inveja crítica, mas no fundo imita, agradeço a Deus por ter nascido assim No top da Porsche Panameira, sente do horizonte assim que nós vai Procurando as mais vandoleiras, que corresponde a ordem do papai Vivendo tipo American Pie, no limite da sacanagem Do Bronx, sente do Dubai, contando as notas de felicidade Viajei o mundo, tinha um sonho de criança ser rico Vida mudou e nós tomou a liderança, bonito Incalculável, incontável, é notável Que o estilo implacável pra elas é favorito Viajei o mundo, tinha um sonho de criança ser rico Vida mudou e nós tomou a liderança, bonito Incalculável, incontável, é notável Que o estilo implacável pra elas é favorito Acesse já e tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original